Como funciona a banca VUNESP? Não é FUVEST, é VUNESP. E também não é FUNESP, porque eu sei que muita gente confunde, trava um pouquinho a língua aí na hora de falar VUNESP. Vem comigo! Oi, Rede Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profeta de português em redação, aqui do Redação Online, e hoje eu quero te explicar como funciona essa banca VUNESP. Que banca é essa? Quais são as especificações? Quais concursos são cobrados pela banca? E como realmente ela funciona, né? Como essa banca quer que você escreva a sua redação? Você sabe que aqui no Redação Online nós corrigimos a sua redação. Então, para que nós consigamos corrigir a sua redação, seja de qualquer concurso que você faça, porque nós analisamos o seu edital e condimos todos os concursos, o nosso plano de concurso, a gente tem que entender junto com você a especificação da sua banca. E talvez a sua banca seja, nesse momento, a VUNESP, já que você está aqui no vídeo comigo. E para entender a VUNESP, eu quero que você primeiro esqueça aquilo que você sabe sobre o Enem. Hoje o Enem é, sim, ainda um grande baseador de redação dissertativa-argumentativa pelo Brasil. Exceto as bancas, como a Unicamp, por exemplo, que não cobra o texto dissertativo argumentativo em regra, eles têm, no geral, em você enquanto candidato, esse viés de estudar pelo que tem no Enem. Talvez porque tem muito conteúdo aqui na internet gratuito em relação a isso, ou porque realmente você já passou pelo Enem em algum momento da sua vida escolar e ficou essas marcas de que o texto dissertativo argumentativo, ele é sempre ligado ao Enem. Mas quando a gente olha para a VUNESP, eu preciso que você esqueça aquilo que você lembra de correção do Enem e preste atenção nessa banca bem específica, porque ela tem algumas coisas assim que só ela tem. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque eu estou sempre aqui para trazer um vídeo novo para você sobre redação de concurso, sobre redação do Enem, dicas que sempre vão te ajudar muito para que você, cada vez escreva um texto melhor, tá? E as nossas redes também estão todas aqui embaixo, além do nosso acesso à plataforma. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar de VUNESP, né? Que eu já falei que não é FUVEST, é VUNESP. Vocês confundem isso muito e mandam isso muito nas redes sociais para mim, sempre em forma de confusão. Então tá, para entender a primeira coisa, quem é a VUNESP? Quem é a VUNESP no Brasil, o que ela significa? A VUNESP no Brasil, ela é a banca que vai fazer assim, dentro de São Paulo, tá? Então a banca que praticamente fica só dentro de São Paulo, pega os concursos da região do estado de São Paulo, então pega carreiras policiais, inclusive vai ter um concurso logo agora da PM, que vai fazer a banca VUNESP, né? Então faz as carreiras policiais, faz carreira de tribunais e outros concursos, muitas prefeituras também, todas dentro da região de São Paulo. Então especificamente é uma banca que vai correr aí entre polícia, né? Tribunal e prefeituras. Tá aí tudo certo. Uma banca que faz muito processo seletivo, faz muito concurso, é uma banca que sempre tem algum edital em aberto, não é uma banca com pouca abrangência, não. É uma banca que dentro de São Paulo, se a gente levar em consideração que São Paulo é muito populoso, é uma banca que faz muito concurso, aplica muito à prova. Uma banca muito organizada. E das especificações aqui da nossa redação, essa banca vai cobrar o texto dissertativo argumentativo. Tá aí, tô careca de entender os textos dissertativos argumentativos, tudo que eu já sei eu aplico dentro da VUNESP. E aí fica tudo certo? Não, porque não é bem assim. Pra começar, aqui a VUNESP lá no edital, ela já traz algumas especificações até comparando com o Enem. Lembra que eu disse? Esquece do Enem quando você pensa em VUNESP? Primeiro, né? A VUNESP tem uma característica, que é a mais importante delas, que é trazer uma pergunta. Então, ela traz uma análise bem filosófica, ela traz um tema que é tendência, eu digo assim que a VUNESP é futurista em relação aos temas. Ela pega temas que são super tendências, sabe? Temas lá pra frente, temas que ainda você nem consegue pensar. Por exemplo, tempo é dinheiro? Já pensou num tema desse em relação à redação? É um tema futurista. Nossa, Jai, mas sempre se falou que tempo é dinheiro. Sim, mas escreve sobre tempo ser dinheiro. Outra coisa, o carro é o novo cigarro? Uma pergunta é isso. O carro é o novo cigarro? Olha essa abordagem de pergunta dentro de um concurso público. O carro é o novo cigarro. Então, a característica máxima da VUNESP pra você enquanto redação é vai cair uma pergunta. O tema, sim, ele é pautado em textos motivadores, trazem dados, trazem filosofia, mas sempre vai ser uma pergunta. E essa pergunta, Jai, eu vou responder sim e não? Não. Você vai responder em texto dissertativo, você vai tomar um posicionamento, a VUNESP vai descartar você desse processo. Se você não toma uma posição, ela não é uma banca que gosta que você fique em cima do muro, ela quer sua posição explícita e clara. Por quê? Explícita e clara é a maneira como ela entende que você respondeu a pergunta, tá? Então, você tem que realmente ser muito explícito e ser muito claro quando você vai fazer a redação da VUNESP. Ok, e se falar em estrutura? Tá bom, entendi que o tema é sempre uma pergunta e que vai me surpreender. Vai, esteja preparado para escrever na VUNESP sobre um tema que talvez você nunca tenha escrito antes. Essa é uma sacada muito boa de você pensar sobre o VUNESP. E aí, quando a gente fala em relação à estrutura, eu gosto muito daquela estrutura básica, tipo Enem, que seriam quatro parágrafos, né? Que você coloca bem o seu posicionamento, que você coloca a alusão, que você coloca um dado histórico, que você contextualiza e problematiza, e usa, sim, essa questão de problematizar sem nenhum problema, né? É uma indicação, na verdade. E dois parágrafos que você vai discorrer sobre as problemáticas que você colocou lá na introdução, fazendo as suas provas, usando as leis, usando as citações, se tiver, né? Não que ela vá basear, assim, ó, super te dou uma nota em relação a você trazer conteúdos de fora, tá? A gente pensar na Unicamp, que não valoriza nem um pouco o conteúdo de fora, e olhar para a FUVEST, que também não é tão, assim, né? Uma obrigação, e a gente olhar para a VUNESP, não, a VUNESP vai dizer, bom, eu vou valorizar, sim, o que você citar, mas tudo bem também, se talvez você não tenha nenhuma referência para falar. Só que, claro, tente sempre ter uma referência, né? Eu gosto da estrutura, você coloque sempre algo baseado com uma lei, algo baseado com um personagem de algum filme, algum livro, alguma coisa que relacione arte e vida, eu acho que funciona muito bem, e eu gosto sempre, né, das alusões históricas, e acho que tudo isso que eu falei cabe dentro de uma redação, tá? Então, independente de qual seja o tema, a gente pensar tempo é dinheiro, a gente consegue falar de crise, a gente consegue pensar em momentos atuais, em luta por dinheiro, em briga, até em mortes, em momentos econômicos, tudo isso a gente consegue utilizar. Então, eu acho que a VUNESP dá temas para a gente super atuais, que sempre vai ter uma lei para ser melhorada, sempre vai ter um filme que já baseou o nosso momento, e sempre um momento histórico que você vai olhar um pouco para o passado e fazer uma comparação do que vem para o futuro. Lembra que eu falei um pouquinho agora anterior que eu vejo a VUNESP como temas futuristas? Esses temas futuristas podem, sim, ser trabalhados em paralelos com momentos históricos, desde que você tenha um posicionamento e use o momento histórico para dizer como funcionava na época e por que esse comportamento mudou, né? Então, isso, em geral, assim, de estrutura da VUNESP. E aí a gente chega no último parágrafo, né? Falei do 1, 2 e do 3, mas o último parágrafo da VUNESP tem uma especificação, né? Que no Enem é o fato de você fazer uma proposta de intervenção. Já na VUNESP, vem geralmente dentro do edital que não existe necessidade ou pontuação a mais para o fato de você fazer uma proposta de intervenção. E isso diz o quê para a gente? Chai, eu não preciso fazer? Isso, diz que você não precisa, mas não diz que você não pode. Já vi redação na VUNESP que foi colocada a proposta de intervenção, que teve uma nota muito boa, mas não é uma exigência. Não é como no Enem que você garante 200 pontos com a sua proposta de intervenção e você para e gasta muito do seu tempo de estudo pensando em possíveis propostas para possíveis temas. Não. Na VUNESP você traz perspectivas daquela situação-problema, que não é um problema social em si, é um problema filosófico. E aí você consegue entender por tudo isso o quanto a VUNESP tem uma abordagem diferente, né? Primeiro que ela é super filosófica, super futurista, acho que leva muito em consideração com esse futurismo dela nos temas o seu real conhecimento de mundo, porque você não consegue com uma forminha pronta, né? Outra coisa importante é a respeito das forminhas prontas. A VUNESP já emitiu nota dentro de edital agora para 2022 que redações com cópia, plágio, são zeradas, tá? Então eles têm um sistema de correção que consegue achar modelos prontos, sim. Eles têm um sistema de correção que consegue saber se você e outro candidato estão usando modelos prontos. Não sabe esses modelos prontos que a gente encontra na internet em todo momento aí? Eles podem te ajudar de uma única maneira. Eles podem te ajudar a entender mais ou menos a estrutura e palavras, jogos de palavras que se combinam e que são bons, mas nunca aplicadas numa prova que vale a sua pontuação e a sua aprovação. Eu quero que você, depois desse vídeo, dê uma boa lida, pegue algum outro tema aí da VUNESP, né? Dê uma olhadinha nesses dois que eu falei para vocês, por exemplo, que o Tempo é Dinheiro e o Carro é o Novo Cigarro para você entender como funciona esse texto motivador, que geralmente de três a cinco textos eles colocam. Não é uma coisa que eles colocam assim só o tema e você se vira. Eles te dão base para você conseguir falar, mas eles querem muito levar em consideração a sua interpretação e o seu conhecimento prévio. Então, VUNESP é uma banca que não é para amadores, é uma banca para quem se prepara de fato. É uma banca que vai exigir, além do seu conhecimento, muito a sua interpretação. Eu gosto da Banca VUNESP e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, né? Nos próximos editais e como funcionar nessa banquinha. Um beijo, não deixa de acompanhar a gente aqui em todas as redes sociais e, ó, nossa plataforma de correção está aqui, ó. Eu estou esperando vocês lá dentro da plataforma. Beijo, beijo, beijo. E aí